Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal Viagem em Sabor e hoje nós estamos na loja Pico Ruxas, uma loja muito charmosa que tem aqui no Tatuapé uma brigadeiria lembrando que ela vai abrir uma outra filial em Perdizes é a maior das filiais que ela tem agora vamos conhecer a doceria Música 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 Olha, eu fiz esse drink ele vem com limão siciliano é uma batida de sorvete batido e chandon olha que lindo, gente nossa, eu vou acabar derrubando aqui para mostrar para vocês mas é muito lindo, muito charmoso e bem refrescante, bem gostoso, eu gostei bastante Música Música de fundo, estou com medo do Youtube de fundo estou com medo do YouTube não cortar eu pedi para acompanhar essa tábua com croissant e esses dois polenguinhos aqui champanhe de manhã, que chique né? Música Pessoal, eles foram muito legais, eles vão baixar um pouquinho a música, que eu disse que estava um pouco alto e eu ia conseguir gravar o vídeo mas, desse horário mais ou menos das 11 da manhã até as 2 da tarde, aqui fica mais tranquilo e depois o lugar começa a ficar mais movimentado então estava tudo aqui disponível gente, achei muito lindo as meninas muito educadas também bem quentinho, bem macio Música Gostei muito bom mas é um croissant sem nada mas a massa é bem saborosa, tá? agora chegou minha bebida café com leite com Nutella e bordas de chocolate branco espuminha do leite olha gente, que coisa mais linda, tudo com brilhinho olha ó gente agora eu vou experimentar para ver se eu gosto olha a bordinha bem brilhosa olha olha quanto de recheio que tem isso olha olha como eu recebi a conta pessoal dentro dessa xícara, muito lindo Música Pessoal, o valor da conta foi um total de R$ 124,30 e já estava incluído o valor da taxa de serviço de R$ 11,30 os funcionários são bem prestativos, te ajudam em tudo com a melhor coisa para foto, para vídeo atendem rápido então não teve como não realizar o pagamento valeu super a pena e sobre o ambiente esse ambiente lindo, temático também valeu e se você é uma formiguinha de açúcar sem sombra de dúvida vai amar como eu também amei recomendo e quero voltar com as minhas amigas e família galera, depois que eu já tinha feito o pedido da conta eu fiz o pedido desses tubinhos aqui ó são tubinhos de brigadeiro gourmet então eu vou dar esse tubinho aqui como lembrancinha para algumas pessoas pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo se você não é inscrito ainda se inscreve aqui embaixo e deixe a sua sugestão do lugar que você gostaria de conhecer comigo beleza? um beijo pessoal até o próximo vídeo